E aí Sabrina fazendo o que aí por aí hoje com esse cachorro é quase dois cachorros Sabrina Labrador é um Golden é está aí E aí e aí tá brincando Sabrina E aí 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 Eu não sei nem saber pra onde que eu fui Eu não sei nem saber pra onde que eu fui Qual será a idade desse cachorro, hein, Sabrina? A idade? Vai, pega a bola Vai, corre, Sabrina Corre, mulher Corre, corre, corre Vem aqui pra cerâmica Terá pra ter voltado, prista Então era pra ter voltado Vai só pra cerâmica, só pra cerâmica ali, ó Então era pra ter subido por ali Pela cerâmica Ali, ó, e tem pulado e tal Rapaz, vai, vai Desce aí, papai Você é um malandro, rapaz É malandro, né, Sabrina? É malandro, né, Sabrina? Vai, Sabrina Vai, Sabrina Vai, Sabrina, levanta, Sabrina Levanta, levanta Ele quer dançar forró, Sabrina Vai dançar Pega a bola, Sabrina Pega a bola logo Vai Vai, sobe Segura, segura Vai, manda pra cá Segura 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 Eita, agora vai pegar Ei, bicho, ele tá com todo o galho, né, Sabrina? Rapaz, ele ganhou Ai, foi, Paula Depois foi pra cá Ai, não, ele acabou, não Rapaz, ele tá energizado, né, Sabrina? Exato Como eu mato Ele tá energizado, hein, Sabrina? Ele tá valendo Ele tá correndo Ele cansou Ele cansou Pega a bola Pega a bola, pega a bola, pega a bola Ele tá nenhão, pega a bola Só pra serém, cara Só pra serém, cara Calma Jogou errado, Sabrina Já tá mais cansado Eita, bicho, eu joguei errado Escorregou É porque escorregou da minha mão É porque escorregou da minha mão, Sabrina Levanta, vai, levanta, levanta Pega a bola, pega a bola, pega a bola Vai Vai logo, vai logo, vai logo Levanta, vai, joga pra cá Vai, corre, corre, corre Será que ele vai pegar a galera? Será? Cabá safado Toma, pai Chega, pai Olha Aqui, ó Aqui, ó Eita, picheia Achei, ele cansou, sabe? Achei, ele cansou Vai, joga pra cá Joga, joga pra cá Joga, joga pra cá Eita 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 Isso aqui é o jogador caro Jogador caro Jogador caro Jogador caro Jogador caro, vai Corre, corre, corre Ele tá cansado Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Tu está aí, Sabrina? É isso! Tá! Pois é, bota dele! Eu estou aí, eu estou aí, eu estou aí, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Tchau, 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 tchau.